Qual é a ideia? Nós temos que espichar a pele. Então o que eu aconselho? Sempre que você for tatuar uma pessoa, você pega a região contrária do corpo e coloca uma almofada ou algo do tipo, algo semelhante, embaixo. Por exemplo, se você for tatuar a nuca da pessoa, o ideal é que ela consiga espichar a nuca, fazer esse movimento para a nuca da pessoa estar espichadinha. Se você deitar a pessoa na maca e deixar ela com o rosto normal, vai ficar assim, essa região aqui de trás vai estar enlugadinha. Então o que eu te aconselho? Que você coloque uma almofada logo embaixo do pescoço dela. E da mesma maneira funciona, por exemplo, uma costela. Então se você vai tatuar essa costela da pessoa, você vai embaixo dessa daqui e coloca uma almofada exatamente na mesma altura. Por consequência, ela vai estar de lado na maca e ela vai fazer assim, porque a almofada vai estar empurrando aqui embaixo, vai fazer com que esse lado espiche. Então você pega o lado contrário do corpo da pessoa e coloca uma almofada embaixo e por consequência ela vai espichar. Para qualquer tipo de pessoa vai ajudar no posicionamento aí.